Pai, desde que tu partiste, eu perdi o teu carinho, penso em ti, fico triste, me deixaste tão sozinho. Partiste do outro mundo, ser o Deus que quis levar. Não conheci aquele amor profundo, que tinhas para nadar. Aos seis meses de idade, perdi-te, meu pai querido. Conheci a dor da saudade, depois de ser mais crescido. Paisinho, eu te amo, e estás sempre em meu coração. Tantas vezes, que por ti chamo, o teu nome e oração. Peço a Deus a rezar O que sempre lhe pedi Para ter o meu lugar Lá no céu, junto de ti Pai, palavra mais pura Que este mundo podia ter Em frente à tua sepultura Por mais vezes sem morrer Só por não te conhecer Umas vezes sem morrer Só por não te conhecer Quero as pessoas sem morrer Poder de adversos O poder de adversos Comido de adversos 350 Mariana Mariana Legenda Adriana Zanotto